O Atlético Paranaense Santos, João Santos passa a bola, Caio faz o corta-luz e Caico chuta, Santos 1 a 0. Olha o empate do Atlético, Narciso põe a mão na bola dentro da área, não tem conversa, pênalti. Luizinho cobra, 1 a 1, o Atlético está em 16º lugar, o Santos em 6º lugar.